Policiais da ROCAM do 1º Biesp, com o apoio do CANIL, inclusive a cadela farejadora EADORES, eles conseguiram debelar um ponto de drogas aqui em Caruaru, apreendendo aproximadamente 600 gramas de cocaína e também centenas de bolsas plásticas, duas balanças de precisão. Todo este material foi localizado ali na rua Alexandrino Boaventura, no bairro Kennedy, onde foi preso o Daniel Lima da Silva, que tem 26 anos de idade. Ele foi trazido aqui para a delegacia e os policiais estão aguardando a decisão do delegado, doutor Eduardo Sunaga, de qual procedimento será realizado em desfavor do Daniel Lima. Mas o fato é que realmente este material foi localizado com ele. De acordo com a PM, o que aconteceu foi o seguinte, Os policiais receberam a denúncia de que neste local tinha sido guardada uma boa quantidade de cocaína. O policiamento foi até o local e, de posse das características do suspeito, o localizaram em frente ao imóvel, que é uma casa em construção, e aí comunicaram ao rapaz a denúncia. E aí, quando entraram lá na casa em construção, localizaram todo este material com a ajuda da Cadela Dores. Então, o material foi apresentado juntamente com o suspeito aqui na delegacia de plantão. Está aí, portanto, a ação que foi realizada pelo pessoal da ROCAM, do 1º Biesp, aqui na cidade de Caruaru. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adiel Songa Alvão.